Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista, hoje criando mais um vídeo da playlist O Capital de Marx, que é um curso do Capital de Marx, capítulo a capítulo, que nós estamos realizando aqui no canal. Só que agora é uma espécie de apêndice, por assim dizer, que nós estamos até agora no capítulo 4, discutimos capítulos 1 a 4, as duas primeiras seções do livro 1, mas esse vídeo a ideia é discutir um pouco de como se desenvolve a teoria do dinheiro nos três livros do Capital de Marx. Evidentemente que somente no curso capítulo a capítulo que nós vamos fazer todo o movimento interno do livro, com todas as suas conexões. Não vai ser possível reproduzir isso aqui, senão teriam que ser horas, mas pelo menos indicar o percurso, as principais conclusões e como a teoria de Marx é completamente incompatível o que está virando uma modinha entre certos marxistas agora, que é a MMT, ok? A teoria monetária moderna, ou teoria moderna monetária, ou moderna monetária teoria, enfim. Vocês vão ver como, não apenas como que essa teoria é absolutamente incompatível com o pensamento de Marx em todos os seus aspectos, como ela é apenas o outro lado da moeda do liberalismo. Só que o meu objetivo aqui não é de ficar discutindo a teoria monetária moderna e eu já vou dizer porquê já já. Por isso que eu optei, na verdade, por mostrar como que se dá um encadeamento interno do debate sobre o dinheiro dentro do pensamento de Marx e a MMT cai por tabela nessa coisa toda. A motivação disso aqui, eu confesso que eu tomei um susto agora, algumas semanas atrás, apareceu nas indicações de vídeo do meu YouTube, um vídeo do Humberto Matos, do canal Saia da Matrix, que era um questionamento ao pessoal do Comitê da Dívida Pública, da Auditoria Cidadã da Dívida, no qual eu já questiono há muito tempo, ok? Que tem uma visão absolutamente unilateral a respeito da dívida pública, que são mostras despesas, mostras receitas da dívida, inclusive tudo isso, né? O que eu penso sobre a dívida pública já está no anuário estatístico do Ilaese, cujo link, ele tem um vídeo apresentando o anuário do qual eu sou um dos editores, apresentando o anuário aí no YouTube e ele vai estar essa semana disponível digital no site do Ilaese, ok? Vou verificar após a publicação do vídeo, se já está, se for o caso, eu vou colocá-lo, o link aqui na descrição, se não, quando estiver, eu coloco o link para o anuário aqui na descrição, tem um artigo desenvolvido pela Ana Godói sobre a dívida pública e tem toda uma análise de dados no início que contempla os dois lados da moeda da dívida, mas enfim, o que importa aqui é que eu tomei um susto, na verdade, quando eu vi, eu falei, pô, legal, eu não conhecia a discussão dele sobre MMT, depois eu vi que tem inúmeros vídeos no canal, eu não sabia, confesso que foi uma novidade para mim, nesse sentido, eu estava completamente desinformado a respeito do que está acontecendo nesse cenário, entre aspas, marxista e econômico no Brasil, eu sei, evidentemente, da ressurreição da MMT recentemente, principalmente depois da crise de 2008, 2009, e no Brasil, num período mais recente, sobretudo quando o Lara Rezende, a partir de uma palestra, alguns artigos, entrevistas que ele deu, essa discussão ressurgiu com muita força, principalmente nos keynesianos lá da Unicamp, mas, é, então, eu tomei um susto quando eu vi que ele caía no erro oposto ao da auditoria da dívida pública, que me parecia completamente inconcebível de um ponto de vista marxista, então a minha ideia é, inclusive, até fazer um reaction com os vídeos deles, um reagindo, no meu estilo, ok, meu reagindo não é ficar lá só olhando o vídeo, não, meus reagindo é comentar, reagir e comentar, ok? Só que o nome fica muito grande pra pôr no YouTube, reagindo aí, comentando, eu boto reagindo mesmo, ok? Mas, antes de fazer isso, a ideia aqui do canal, quem já me acompanha, sabe que o objetivo aqui é mostrar conteúdos e, sobretudo, eu não parto o pressuposto de que, inclusive, conteúdos complexos pra expor didaticamente só arrancando o conteúdo fora, ok? Expondo a vulgarização. Eu acho que é possível expor de maneira pedagógica conteúdos com alto grau de complexidade, sobretudo quando eles dizem respeito à realidade a qual nós vivemos, como é o caso da elaboração de Marx, e você pode reconhecer tudo aquilo que você vê na realidade a qual você vive, ainda que você nunca tinha se atentado àquelas conexões internas. Não quero dizer que o que você vê é o todo da realidade, mas quando você entende as conexões, você a reconhece. Então, antes de fazer qualquer tipo de reagindo, minha ideia é discutir com mais detalhes os conteúdos que estão na base disso tudo, ok? Não é ficar aqui, ah, o MMT diz isso, na verdade o correto é aquilo, e aí a pessoa dos lados fala, não é, aí fica naquelas discussões que não tem fim e são completamente inúteis, ok? Então, não é esse objetivo, assim como eu fiz aquele reagindo do Jones Manuel, antes de fazer o reagindo eu fiz um vídeo esclarecendo o que era socialismo só o país, o que era internacionalismo, para que se viste um pano de fundo, um conteúdo que já pudesse ser dado antes que fosse comentado as bobagens e falsificações históricas que ele falava. O caso do Humberto Matos, eu vou pegar num tom diferente, porque ali se trata de uma teoria que de fato ele acredita, não são aquelas falsificações históricas grosseiras lá do Jones Manuel, como vocês podem acompanhar no reagindo aí, se trata de uma teoria que ele acredita. Eu espero que essa exposição aqui ao final deixe claro o quão elas são equivocadas com relação à análise que Marx faz e com relação à própria realidade capitalista, e a gente vai ver os meandros disso ao longo do vídeo, ok? Então vai ficar um pouquinho longo, mas eu penso que o conteúdo que está aqui vai interessar a todo mundo, porque diz respeito a muita coisa que a gente está vivendo hoje, é a total incapacidade do Estado de gerenciar a economia capitalista. Vamos ver os detalhes disso aí já já. E vamos adicionar por isso mesmo a lista de reprodução do capital de Marx, o curso está sendo um sucesso enorme, mostrando que as pessoas estão sim querendo absorver informações, mesmo quando são rigorosas, desenvolvem alto grau de complexidade e elas podem ser expostas pedagogicamente. O vídeo mais acessado do canal é o do livro, o comentário do capítulo 1 do Capital, um livro de quase 3 horas de duração, e o que mais? Ele tem mantido um acesso constante ao longo do tempo com tendência de crescimento, ou seja, cada vez mais pessoas estão fazendo o curso. Eu agradeço por isso, espero que esteja conseguindo agregar, não apenas aos estudos do Capital, como a entender o que se passa na nossa realidade e quais são as saídas, ok? Então, sem mais lero-lero, vamos lá ao tema. Eu queria fazer alguns comentários prévios, como sempre, nesse caso são particularmente importantes. Um colega aí de trabalho, acho que está professor agora da FAI, do Coltec, aqui no FMG, o Antônio José Lopes Alves, ele fez um comentário nos meus posts sobre o MMT, que eu achei muito interessante botar aqui como epígrafe. O Antônio escreveu o seguinte, no fundo, no fundo, a discussão acerca das aporias das teorias, uma vez realmente levadas essas a sério, ou seja, levadas essas teorias a sério, revela que as aporias são, no fundo, aporias reais, ok? Só para vocês entenderem o que é aporia, aporia vem do termo grego que se chama poros, poros é passagem, é daí que vem o termo poro, os poros do nosso corpo que dão passagem aos nossos fluidos. A aporia, a, é um vocábulo grego que é uma negação, então significa sem passagem. As aporias é aqueles tipos de problemas teóricos que vão encontrar os montes na universidade, que no caso aqui é principalmente entre keynesianismo e liberalismo, mas que vão ter inúmeras nuances internas e vão variar ao longo do tempo, onde um fala coisa que parece ter algum nexo com a realidade, e o outro fala o oposto, que parece ter algum nexo com a realidade, apesar disso são hipóteses absolutamente contrárias uma a outra, que levam a resultados também absolutamente contrários, você nunca consegue decidir qual está certo. Então a aporia é isso, é sem passagem. E o que o Antônio está chamando a atenção aqui é que essas aporias da teoria, no fundo, são aporias da própria realidade, ou seja, são contradições que estão encrustadas na própria realidade, e que cada uma das soluções que se dá de lado a lado, elas são todas unilaterais. Então nós vamos voltar a esse aspecto aí no meio, vocês vão ver como que se expressa bem, sobretudo em contraposição ao liberalismo. Isso aqui é uma epígrafe do Marx, que vai voltar lá na frente do livro 3, que o capital portador de juros, que é onde vai se inserir o crédito, vai originar o capital fictício e tudo mais, e que é a base suprema da teoria monetária moderna, é a matriz de todas as formas insanas de capital. A edição da Abril Cultural traduz por três loucadas do capital, o que explica, por exemplo, que as dívidas possam aparecer com mercadorias. Uma das características mais insanas do capital, embora seja uma característica real, é o que a MMT vai tomar como ponto de partida para a sua teoria de intervenção na nossa realidade atual. Mas antes de entrarmos no tema, é preciso discutir algumas coisas, que é o seguinte. Vamos lá. Primeiro, quero tocar nisso aqui. Não existe teoria monetária marxista, ok? Não existe teoria monetária marxista. Primeiro que o termo moeda já é um termo impróprio na perspectiva de Marx, porque ele é apenas uma das funções do dinheiro, a moeda. Então, o dinheiro é, por assim dizer, mais abrangente que a moeda e a envolve. Segundo, que não existe teoria isolada da moeda e do dinheiro em Marx, separada das conexões que elas têm dentro da sociedade capitalista. Por isso que a única teoria que existe em Marx é a crítica da economia política. Não é nem a economia política, é a crítica da economia política. Isso vai ficar mais claro nesse vídeo. E dentro dela vai ser analisado o papel que o dinheiro desenvolve no interior da lógica interna do capital. Então, quando você começa a fazer aquelas discussões que diz respeito unicamente à teoria monetária, ah, o dinheiro é endógeno, o dinheiro é exógeno, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. Essas questões colocadas assim, isoladamente, não fazem nenhum sentido. Porque Marx vai ver como que o dinheiro atua dentro das conexões da realidade social capitalista e não dá para retirar isso de fora e criar uma teoria, uma racionalidade específica sobre a moeda ou sobre o dinheiro. Então, o primeiro aspecto é esse. Aliás, uma coisa importante nesse vídeo, por isso eu queria pedir a todos fazer um esforço mesmo para acompanhar a argumentação. Eu acho que vai ser um puto estímulo para continuar a fazer o restante do curso do capital. Vocês vão ver como que várias questões que a gente acha que não estão no capital estão lá. E expostas permite a gente compreender com a clareza cristalina a loucura que é a nossa sociedade. Então, é isso mesmo. É compreender a loucura que é a nossa sociedade. Então, o percurso geral de toda a crítica da economia política de Marx é que toda forma de administrar o capital no médio prazo fracassa. Toda a forma. Não tem nenhuma exceção. Então, não é compatível com nenhum marxista a ideia de querer gerir a forma capitalista. Vamos gerir o capitalismo para desenvolver as forças produtivas. E aí, lá no futuro indeterminado, sei lá, quem sabe, no dia que Cristo voltar, a gente pensa em fazer a revolução socialista. O que Marx procura mostrar em toda a sua crítica da economia política, por isso que é uma crítica, é que todas as formas de tentar gerenciar o capital, nenhuma delas consegue, de fato, solucionar os problemas. Isso porque o próprio capital, objetivamente, não tem uma racionalidade que permita gerir. Ele é, por natureza, irracional. E vários aspectos dessa racionalidade vão aparecer aqui pra frente. Então, já se viu como é, no cerne da concepção, incompatível com Marx, querer desenvolver o capitalismo pela via, ok, sobretudo de uma teoria monetária, que depois vai se enraizar pelo restante da sociedade. Então, um pressuposto importante. Agora, isso é o comentário prévio mais importante que eu queria fazer. Não existe marxismo baseado em dever ser. Vocês já viram um livro do Marx que ele descreve a sociedade socialista, faz um modelo de futuro? E aí, baseado nesse modelo de futuro, ele fala, vamos caminhar para chegar lá? Não. O socialismo de Marx é científico porque ele parte de como a realidade é, de como a sociedade é, de como são as conexões, de fato, dentro da sociedade que vivemos. E, a partir disso, o que podemos fazer? Qual a possibilidade que está colocada? Aí sim, tendo em vista tal objetivo. Ou seja, o objetivo de Marx, o fim, e o ponto de partida, eles são indissociáveis. Vejam que o que acontece, por que eu não vou ficar fazendo esse vídeo aqui discutindo os elementos do MMT? Porque é inútil. Eu vou falar de vários elementos, mostrar como são laterais, que vai levar a certas consequências, e o adepto do MMT, do TMM, MTM, etc., vai dizer que não, não, as consequências são outras por causa disso e disso e daquilo. Porque, normalmente, essas teorias, como o MMT e o liberalismo, são feitas da seguinte forma. Baseado em certos aspectos da realidade, eles constroem um modelo lógico coerente. Então, não é que elas são incoerentes, logicamente. Aí, depois, eles pegam esse modelo lógico coerente e, a partir disso, eles examinam a sociedade e defendem que esse modelo seja implantado na realidade. Vejam que todas essas teorias, por isso que elas são aporéticas, por isso que elas são aporias, por isso que elas são dilemas insolúveis, elas são irrefutáveis. São irrefutáveis. Porque, por exemplo, o liberal, ele tem lá o modelo lógico do liberalismo, que, seguindo as conexões que ele utiliza para construir o seu modelo, ou seja, ele não está analisando a realidade, ele está construindo o modelo de como a sociedade deve ser, ele analisa tudo. Então, se um liberal assume um governo e fracassa aplicando políticas liberais, ele vai dizer que não foi tão liberal o suficiente. Vejam os ídolos dos liberais aí pela internet. O mais caricatural é aquele menino do Ideias Radicais, eu não lembro o nome dele. É sempre assim. Ele vai pegar o Chile, ah, mas deu problema, porque não foi liberal o suficiente. O MMT é a mesma coisa. Como ele se baseia em uma análise lógica, que, na verdade, é uma descrição do sistema monetário, que daí ele se transforma em uma série de políticas públicas tendo em vista essas sinalidades, qualquer pessoa, em qualquer momento da história, que assuma o poder, qualquer governo, tente colocar aquilo em prática, eles vão dizer que não foi aplicado corretamente. E vão defender o seu modelo lógico. Vocês vão ver que Marx não está defendendo modelo lógico nenhum a ser aplicado. Ele está dizendo como a sociedade é. Ele está mostrando a conexão interna de como a sociedade é. E tudo o que ele defende é a partir das possibilidades que estão dadas ali, não de uma construção do futuro. Por isso que Marx chama a sua obra de científica e não tópica. O tópico é o MMT e o liberalismo. É o exemplo maior de utopismo contemporâneo. Então, não é à toa, baseado nisso que Marx procura desenvolver ao longo de toda a sua obra, de que tanto o liberalismo como o keynesianismo, que não existia na época de Marx e o keynesianismo, mas eu já coloquei em outros vídeos, vou pôr aqui na descrição, que o keynesianismo tem algumas das suas bases fundadas lá em Thomas Malthus, que era o conservadorismo inglês na sua mais elevada expressão. Então, várias bases fundamentais da teoria de Keynes estão assentadas em Malthus. Marx vai procurar mostrar que como todas essas teorias fracassam em tentar administrar o capital, a situação que a gente vive na realidade hoje vocês podem prestar atenção em todos os países. É o seguinte, se remedia o liberalismo com o keynesianismo. Assume lá o governo liberal, aí o governo liberal fracassa, às vezes pode ter alguns sucessos intemporários, mas ao longo do tempo ele fracassa, não resolve o problema do emprego, da remuneração, a vida não melhora e tudo mais, aí vem o governo intervencionista. Aí o governo intervencionista fracassa, aí depois vem o governo liberal. Então, porque no fundo são de fato métodos diferentes, compreensões diferentes, mas que não conseguem resolver nenhuma das contradições do capital, apenas elevam para um outro nível produzindo, no final das contas, explosões, situações mais explosivas. E pior, o MMT é realmente o aspecto não-maltusiano do keynesianismo. É o que há de pior no keynesianismo, o que há de mais patético no keynesianismo. Fiquei perplexo em ver essa coisa infiltrando para dentro de pessoas que se consideram marxistas ou influenciadas pelo marxista. Ninguém aqui precisa ser marxista, ok? Mas eu estou dialogando primariamente com esses. Para quem está acompanhando o vídeo aqui, por acaso, que é um adepto da teoria do MMT, mas não tem nada que ver com o marxismo, acha que o marxismo é uma loucura, pelo menos o vídeo pode servir para você entender melhor a perspectiva de Marx, que não está fundada num dever ser, nenhum modelo, lógico, através do qual você depois se volta a ele para o restante da sociedade, mas está voltado na nada das conexões internas da sociedade capitalista. Então, primeiro aspecto. esse vídeo vai servir e eu até aproveito essa oportunidade para desfazer várias confusões que existem e isso inclusive no meio acadêmico dos economistas, inclusive os que se intitulam marxistas muitas vezes. Primeiro, a ideia de que Marx pressupõe uma moeda lastreada em ouro. Então, muita gente considera que a teoria, essa suposta teoria monetária marxista que não existe, mas enfim, a elaboração que Marx faz sobre o dinheiro e sobre a moeda no interior do capital seria obsoleta, porque até os anos 70, início dos anos 70, a maioria das moedas, o dólar inclusive, tinha algum tipo de lastro em ouro. É uma história mais complexa, mas não vou entrar nisso aqui não. E depois ela deixou de ser lastreada em ouro, então isso supostamente era o ponto de partida que Marx tomava. Nós vamos mostrar aqui que isso é completamente falso. Outra, que Marx não conheceu a economia capitalista moderna baseada em ações, títulos da dívida pública, papel moeda, capital fictícia, etc. Vocês vão ver que isso também é uma completa asneira. Marx, inclusive, vivenciou e era, inclusive, colunista de um dos mais importantes jornais dos Estados Unidos, New York, dele tribuna, quando teve a queda das bolsas em 57. E as bolsas são muito anteriores a isso. A companhia das Índias Orientais e tudo mais. Claro que o capitalismo teve mudanças ao longo desse período inteiro. Não significa que esses aspectos que configuram conexões internas do capitalismo são novos. Ele muda com relação aos seus meios técnicos, com relação aos meios com os quais eles operam esses meios técnicos, mas as categorias, os nexos internos fundamentais, a gente vai ver que eles já estavam todos lá, tanto foram estudados por Marx minuciosamente. E aí, está associada a tudo isso a ideia de que o ouro é o coroamento último do dinheiro no capital de Marx. Nós vamos ver que isso é entendido como normalmente se é, é falso. Isso é verdadeiro em certo sentido, mas nós vamos discutir isso aqui. Então, veja bem, vou até mudar aqui um pouquinho a minha... Ok? Olha só. O que é o percurso que nós vamos fazer aqui? Evidentemente, como eu falei, sem ver todas as conexões internas, vai estar presente nos capítulos subsequentes dos livros do capital, embora essas duas partes já estão lá, aqui no capítulo 1 do capital, no vídeo do capítulo 1, aqui no capítulo 3. Então, nós vamos fazer esse percurso aqui abstratamente, que são todos os momentos em que o dinheiro aparece no capital de Marx, cumprindo com funções, com determinações novas. Ok? Veja se há algum teórico do MMT, ou do que quer que seja, que faz a crítica da questão da moeda em Marx, que analisou todo esse percurso. veja se existe, que percurso são esses, que os momentos são esses. Então, é o seguinte, primeiro, no livro 1, nós vamos analisar a emergência do dinheiro, a gênese do dinheiro, as formas de valor, e aqui, está até a formulazinha aqui, que é, Marx ainda não está considerando aqui no capítulo 1, nem sequer a circulação de mercadorias, e simplesmente a troca de uma mercadoria pela outra. E ali vai estar o segredo da gênese do dinheiro, do seu fundamento, não é a gênese empírica do dinheiro, como que o Estado emite, cria, como gosta de falar o pessoal do MMT, que confundem a gênese empírica da moeda e do dinheiro com a sua gênese lógica, do ponto de vista das conexões internas que fazem que ela tenha que existir e tenha que cumprir certo papel. Então, nós vamos ver que embora aqui eu não vou estar entrando nesse jogo de combater, logicamente, o MMT, porque é um negócio sem saída, porque é uma coisinha, caixinha lógica fechada, não é uma coerênciazinha lógica fechada e depois aplicada pela sociedade, não adianta você ficar ali internamente falando de outras coisas que tem lá fora, porque eles analisam unilateralmente a sociedade, nós vamos discutir, então, a sociedade capitalista a partir do capital de Marx e ver como que o MMT e o liberalismo, que são dois lados da mesma moeda, não dão conta disso de jeito nenhum. Ok? Então, nós vamos discutir e quem quiser ver os detalhes, as conexões, passo a passo, está lá no curso do capital, mas no que diz respeito ao dinheiro, ele vai cumprir um papel no capítulo 1, ok? Com as formas de valor, que é quando a figura do dinheiro emerge pela primeira vez no capital, depois analisando a circulação de mercadorias, ainda não é a circulação de capital, ele vai surgir com essas cinco funções, que são as funções do dinheiro enquanto tal, o dinheiro como medida do valor, ok? o dinheiro como meio circulante e o dinheiro como dinheiro, que por sua vez tem três outras funções, o dinheiro como tesouro, como meio de pagamento e dinheiro mundial, que é ouro. Nós vamos discutir sobre isso. Isso aqui é mal estudado pela maioria das pessoas, os economistas, as pessoas que comentam isso, mas é meio que conhecido. As pessoas que são os marxistas intervencionistas, normalmente são, entre aspas, adeptos dessa parte aqui, entre aspas, porque eles não tiram as conclusões, mas nunca estudo o restante. Então, no livro 2 tem seção 1, nos circuitos ou nos ciclos do capital, que aí já vai ser a fórmula da circulação de capital, aqui em cima nós tínhamos só a troca de uma mercadoria pela outra, no capítulo 3 só a circulação de mercadoria, não a circulação de capital. Só no livro 2 que vai ser analisada a circulação de capital e a partir daqui os analistas não estudam mais a obra de Marx. O livro 2 eles estudam só a seção 3, que é aquela que está ligada à desproporção intersetorial, não vou entrar sobre isso, é um tema que está muito colado à crise e o pessoal estuda. Isso aqui é praticamente não estudado por ninguém, que é onde vai se ter analisar os circuitos do capital e, sobretudo, o capital monetário, que agora já é o dinheiro atuando com o capital e termina com o capital mercadoria. Então, um dos capítulos mais difíceis dos três livros do capital, quase não há comentário dessa coisa toda em toda a literatura brasileira. Eu já fiz um mapeamento dessa coisa, exceto em livro didático ou então está abordando um outro tema, passa rapidamente para essa sessão, mas que estuda ela especificamente, eu até tenho aqui, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui, isso aqui é um fichamento do livro 2 do capital, que eu fiz, mas a ideia do fichamento é colocar aqui nas notas de rodapé os comentadores que falam sobre essa passagem. Praticamente, sobre essa primeira sessão, você vai achar um artigo do Rui Fausto, depois tem uma tese de doutorado que toma só as reflexões do Rui Fausto em polêmica com Cartier, uma turma lá, e tudo eu tive que recorrer à bibliografia estrangeira e, ainda assim, não tem tanta coisa, como pode se imaginar. Toda a bibliografia existente sobre o tema é uma coisa absolutamente não estudada. Então, nós vamos percorrer um pouco aqui esse livro 2 e o mais fundamental de todos, que é onde vai emergir o crédito, onde vai emergir essa prafenália toda, que é o livro 3 e a sessão 5 também não estudada por ninguém. Tem algumas pessoas que estudam, nós vamos ver, que é a sessão do capital portador de juros, onde vai estar o capital portador de juros, que nós vamos ver o que é, o dinheiro de crédito, as pessoas usam o termo dinheiro de crédito sem saber qual é o conceito, dinheiro de crédito que surge no capital, o sistema creditício, o capital bancário e o sistema bancário, o capital fictício, que para a marca são títulos da dívida pública e ações fundamentalmente, o capital monetário e capital real e depois nessa sessão nós não vamos discutir tanto aqui, que são as formas antideluvianas do capital, ela é importantíssima, mas para o tema do dinheiro aqui não vem tanto a calhar. Então nós vamos fazer esse percurso. Isso aqui também ninguém estuda. Essa sessão 3 do capital tem duas pessoas que eu conheço no Brasil que estudam isso aí, que é o Ricardo Melo, professor lá da Federal do Mato Grosso do Sul e também tem o professor Klaus Gemer, ou Klaus Gemer, eu não sei como se pronuncia, que também trabalha no Paraná, salvo engano, tem uma ótima tese de doutorado, explorando vários aspectos aqui. Tem a lei da Pauline na USP, mas que pega mais do ponto de vista conceitual, do capital portador de juros. Isso aqui é todos os economistas que vão discutir a tal da teoria monetária do Marx despreza isso por completo e eles juram que Marx não dá conta do sistema atual sem ter estudado a porcaria do negócio. Então aí, gente, adeptos do MMT, do intervencionismo estatal que acham que o estudo do dinheiro de Marx não dá conta da sociedade capitalista. Vocês já fizeram a crítica dessa coisa toda? Vocês já analisaram isso aqui internamente e fizeram a crítica? Se fizeram, me mostrem, coloquem aí nos comentários, mandem os trabalhos, que tenham analisado essa conexão interna do desenvolvimento e papel interno do dinheiro e não arrancado um trechinho dali ou tacolá para dizer que o sistema é uma detalhe atual diferente do século XIX, que é óbvio. A gente quer saber se as conexões internas que Marx analisou elas se aplicam ou não. Então, vamos fazer esse percurso. Como eu disse, eu não vou mostrar todos os negros internos, mas as principais conclusões, indicar o caminho que Marx segue de maneira a ficar claro para a maioria das pessoas. Então, vamos ao que interessa. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, primeiro, a primeira coisa absolutamente não compreendida, a discussão sobre o dinheiro, e isso é fundamental, ela começa no livro 1 do Capital, na parte da análise das formas de valor. E Marx vai dizer em vários momentos, a principal dessas formas é quando ele considera a troca de uma mercadoria pela outra. E ele vai mostrar como que, numa troca de uma mercadoria pela outra, você não tem de um lado uma mercadoria M1 e do outro lado uma mercadoria M2 onde os dois valores estão sendo equiparados. Marx chama isso aí, inclusive, de uma fórmula tautológica, no sentido de que seria valor igual a valor, que não faz sentido nenhum, R$100 igual a R$100. Ele mostra que, na troca de mercadorias, então, já vamos começar por aí, de um lado você tem uma fórmula relativa e do outro lado uma fórmula equivalente, que ela empresta o seu valor de uso para expressar o valor da outra mercadoria. Então, vamos ler aqui. O dinheiro empresta seu valor de uso, metaforicamente, para expressar o valor das demais mercadorias. Na troca, não temos uma identidade entre valor da mercadoria 1 igual a valor da mercadoria 2. Daí que o dinheiro não precisa ser necessariamente lastreado em ouro. E qualquer outra coisa, pode muito bem ser um dígito contábil no computador ou papel moeda. Porque o dinheiro não é o valor do dinheiro que expressa o valor da outra mercadoria. É o valor de uso do dinheiro que expressa o valor da outra mercadoria. Então, no capítulo 1 do Capital, Marx já mostra que o dinheiro pode muito bem deixar de ser lastreado em ouro. E nós vamos ver depois na descrição do capítulo 2 que ele diz, inclusive, que é a situação mais adequada. Embora ainda não fosse sequer a realidade que ele vivenciava na época dele. Ele vai mostrar como que a moeda metálica é inadequada para expressar a quantidade de dinheiro circulante por inúmeras razões. Então, aqui, a gente já vê na forma mais abstrata, considerando a troca de uma mercadoria pela outra, que a possibilidade de que o dinheiro possa ser um papel não tem nenhum problema. O importante é que esse papel, o seu valor de uso, o que é o valor de uso? É o dinheiro considerado do seu ponto de vista sensível, perceptível, ou seja, o dinheiro com valor impresso, pode ser um dígito contábil no computador, o seu valor de uso expresse a outra mercadoria. Óbvio que, para isso, é uma coisa que tem que existir uma garantia de que não seja falsificado, de que existe um mecanismo de emissão desses meios de circulação e tudo mais. Uma das razões que o ouro foi utilizado por muito tempo ouro e a prata, inclusive, era esse. Era a dificuldade de se falsificar. Você podia pesar, inclusive, a moeda de maneira... Não era porque a prata que estava ali correspondia exatamente à quantidade de mercadoria que tinha do outro lado. não é isso, central. A questão é que você poderia garantir que esse meio foi... Esse meio de circulação, essa moeda, essa dívida, como o pessoal gosta de dizer, ela foi impressa, ela foi inserida no mercado pelos meios legais. Mas não venha entrar aqui, vamos voltar lá na frente. A questão é, pela análise mais simples do primeiro capítulo, o dinheiro e mais. O dinheiro aqui emerge como a determinação necessária do modo de produção capitalista. Ok? Por que que é uma determinação necessária? Porque o valor da mercadoria, ela não consegue mostrar esse valor da mercadoria. Isso está discutido em detalhes no curso capital. Como o valor é uma relação social, então ele não está impresso na mercadoria. Ok? Você não pega aqui um celular e está impresso aqui o seu valor. Então ele só pode expressar o valor que ele tem por meio de um outro. Então o dinheiro, a gênese do dinheiro está ligada à mercadoria, não é o banco central. Você está entendendo? O criador de dinheiro do ponto de vista da sua gênese fundamental não é o banco central ou um banco emitor de notas bancárias ou através de uma conta, pá, 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 pá. Isso tudo existe. Tudo vai ser estudado por Marcos. Nós vamos ver mais adiante. Mas a gênese do dinheiro, o fundamento do dinheiro está na mercadoria. Vocês vão ver que o pessoal do MMT eles fazem análise do dinheiro e depois eles descem do dinheiro explicando o conjunto da sociedade. O dinheiro se torna o verdadeiro Cristo da sociedade. O Estado que o emite de maneira, entre aspas, hegemônica. Uma coisa que eles vão mostrar é isso. Que também Marx discute de que o fluxo de dinheiro da sociedade não depende do banco central, mas é outra discussão. O fato é que o que garante, o que exige a necessidade do dinheiro na sociedade é a própria natureza da mercadoria. E pronto. Então é a discussão que é desenvolvida lá nas formas de valor. Marx vai analisar da forma simples até a fórmula geral do valor. O que importa aqui saber para a discussão que nós vamos fazer aqui são esses dois aspectos. A gênese do dinheiro está na mercadoria, não é no banco central e onde mais que seja. É uma exigência de uma sociedade onde se generalizou a troca de mercadorias e por isso a análise do dinheiro de Marx nunca vai estar descolada das mercadorias e não vai ter análise autônoma de teoria monetária coisa nenhuma. Primeiro aspecto. Segundo, você pode ter tranquilamente um dinheiro em papel moeda, em dígito contábil, o que quer que seja, porque não é o valor do dinheiro que é equiparado a outra mercadoria, mas é o seu valor de uso que serve para expressar a outra mercadoria. então contando que uma célula bancária tenha lá um valor reconhecido socialmente e que sirva para expressar o valor da mercadoria que é o seu fundamento, ele pode tranquilamente operar. Aí nós vamos para o capítulo 3 do Capital onde Marx analisar as várias funções do dinheiro. Então veja que loucura que essa turma da teoria monetária moderna ou moderna teoria monetária vai fazer. Eles vão fundar toda a análise do dinheiro além de desenvolver toda a análise das conexões que tornam o dinheiro necessário e analisar as suas funções eles vão pegar a mais sobredeterminada delas, a que tem mais pressuposto que é o dinheiro de crédito, que é o dinheiro que é emitido enquanto dívida para explicar todo o resto baseado na análise empírica da sociedade que é o contrário que Marx faz no Capital. Ora, aqui ainda não tem sistema bancário. Marx tem uma metodologia de abstração aqui não tem sistema bancário aqui por enquanto não tem comércio não tem nem indústria ainda. Por quê? Porque ele vai tirar todas as consequências daquela categoria ele coloca essas coisas entre parênteses pressupõe que tudo ali vai dar certo e vai analisar agora só a circulação de mercadorias depois vai ter a produção de capital e tudo essa estrutura também é discutida lá no curso e vai ter um vídeo novo a respeito dessa questão. Então no contexto da circulação de mercadoria que é mercadoria, dinheiro, mercadoria o dinheiro vai cumprir todas essas funções aqui que está analisada lá no curso de capital dinheiro com medida do valor ok que é essa possibilidade das coisas serem expressas idealmente no dinheiro mesmo o dinheiro não estando fisicamente presente então você pega uma lista de preço você vê o preço da mercadoria você não está com dinheiro em mãos nem nada e o dinheiro está ali expressando idealmente a mercadoria para isso é precisar de um padrão monetário nacional e etc real, dólar, euro por aí vai o dinheiro como meio circulante que é onde vai entrar a moeda que é quando o dinheiro atua efetivamente na troca de uma mercadoria pela outra o dinheiro como dinheiro que vai ter três subdivisões do Marx que é o dinheiro com tesouro que no capitalismo só vai aparecer de maneira subordinada dinheiro como meio de pagamento que é exatamente quando o comprador e vendedor se transformam em credor e devedor ou seja, você paga com o título de uma dívida e o dinheiro mundial que é o ouro a figura suprema e aqui é uma das maiores confusões mas nós vamos chegar nessa confusão do dinheiro mundial já já primeiro três observações acho que eu fiz três observações sobre isso aqui isso vamos ver essas três observações então primeiro só que temos cinco funções realizadas simultaneamente pelo dinheiro na sociedade capitalista várias teorias modernas autonomizam uma dessas funções subordinando conceitualmente todas as demais Marx não subordina nenhuma função a outra ele vê o papel que todas elas realizam no conjunto da sociedade e em última instância o que o dinheiro está subordinado é a mercadoria mas não vem ao caso ele de fato passa a operar sobre a mercadoria e daí que devém o feito x mas o que é importante saber é que só aqui temos cinco funções de dinheiro o fato do dinheiro ser emitido pelo Banco Central na forma de compra e venda de título de dívida não tira nenhuma dessas funções e o papel que elas realizam ele continua servindo para expressar a medida dos valores ok ele continua sendo um meio circulante ou alguém vai negar isso ele continua sendo dinheiro como dinheiro ou seja como tesouro meio de pagamento e mesmo dinheiro mundial nós já vamos discutir então altera uma só vírgula em todo esse percurso e tudo isso que a galera acha que é novidade que surgiu agora a gente vai ver que está discutido lá na frente mas para isso vai ter que desenvolver todas as outras determinações até chegarmos lá segundo comentário é o fetiche do dinheiro o fetiche do dinheiro é a crença que o dinheiro representa não é a crença ele é objetivamente assim né mas ele o dinheiro representa todo o poder sobre o conjunto das relações sociais é a redução das relações sociais a figura suprema do dinheiro não é o desejo por dinheiro é porque tudo aquilo que você faz na sociedade você precisa do dinheiro para fazer ok e de fato ele é assim agora por que é um fetiche porque toda a forma social que permite que o dinheiro exerça esse papel exerça esse papel está pagada então aqui crença é até imprecisa o dinheiro de fato é esse poder mas ele é um poder ilusório porque tem um monte de conexão social sobre o qual o dinheiro não tem nenhum controle e ele passa a impressão de que através do dinheiro você tem controle sobre tudo e esse fetichismo é a figura está presente de maneira suprima nos monetaristas ok de maneira suprima então eles acham que por exemplo dá para resolver todo o problema do desenvolvimento de sociedade capitalista unilateralmente pela ótica do investimento investimento gerando lucro a gente vai ver isso mais para frente já já então o primeiro aspecto que é importante destacar aqui é que embora o dinheiro seja de fato esse poder que permite você ter acesso a riqueza universal e produzir capital ele apaga todas as conexões sociais que existem materialmente falando entre as máquinas entre os insumos entre as pessoas entre os pais ele apaga todas essas conexões sociais e dá a ilusão de que por ele e por mais ninguém todo o resto você consegue controlar o dinheiro aqui é o deus da metafísica de Aristóteles nem é da física porque na física de Aristóteles o primeiro motor da sociedade o deus da metafísica de Aristóteles é uma espécie de um mecânico do mundo que deu corda no negócio e foi dormir mas na física não ele é aquele ele é aquele desejo aquele pensamento de pensamento que rege todo o conjunto dos seres o dinheiro aqui segundo esse fetiche é exatamente o deus da metafísica de Aristóteles que é o fundamento da teoria monetária moderna detalhe Marte chama esse capítulo 3 de dinheiro não é detalhe não é importantíssimo ou não é i é ou circulação de mercadorias ou seja no fundo o dinheiro é mera circulação de mercadorias ele tem sua especificidade tem mas essa especificidade do dinheiro é de venda circulação de mercadorias significa que estudar o dinheiro sem levar em conta a circulação de mercadorias vai dar merda necessariamente dinheiro ou circulação de mercadorias Marx está dizendo olha eu poderia chamar esse capítulo de dinheiro e poderia chamar esse capítulo de circulação de mercadorias último comentário e para toda essa confusão que existe entre os monetaristas é o mais importante Marx termina todos os seguros do dinheiro aqui com dinheiro mundial e a expressão máxima do dinheiro mundial é o ouro e as pessoas acham que isso tem alguma coisa a ver com o lastro de moeda tem nada que ver com o lastro de moeda nesse nível da exposição ok não tem nada a ver com dinheiro lastreado em ouro dinheiro mundial tem absolutamente nada a ver com isso o dinheiro ouro exerce a figura de dinheiro mundial porque o ouro aparece enquanto dinheiro em si independente de ser dólar de ser real de ser libra exterlina de ser pesos argentinos e o que mais se queira ok quando você pega uma barra de ouro você vê dinheiro naquilo ali ok independente de ter algum rótulo monetário nacional específico é por isso que o dinheiro ouro dinheiro mundial como Marx vai dizer aqui ele supera a figura dos dinheiros nacionais nesse sentido preciso ok ou seja esse dinheiro o ouro ele pode atuar como dinheiro independente das moedas nacionais específicas e eu já deixo claro aqui que eu discordo completamente de alguns economistas que analisam isso que falam ah o dinheiro mundial hoje ele é o dólar é um cacete é o ouro o dólar é uma moeda nacional norte-americana ainda que numa situação de dominação imperialista ele exerça de fato um papel mundial é a moeda em que os países fazem suas reservas de dólar pode acumular a dívida pública que eu tenho a reserva de dólar do outro lado e continua sendo uma moeda nacional ok cuja emissão está ligada a uma nação a um país específico e as instituições que eu regulamento o dinheiro mundial o ouro não ele atua como dinheiro independente de uma moeda específica inclusive isso aqui é importantíssimo para a gente entender várias coisas que acontece quando teve a crise de 2008-2009 que bateu cheio nos Estados Unidos muitas pessoas começaram a vender suas reservas de dólar e fazer reservas em ouro porque ficaram ali receosas de qualquer impacto que aquilo ia ter na desvalorização do dólar no norte-americano então pode ver como que o ouro ele está em certo sentido impermeável a essas oscilações puramente nacionais embora seja permeável a várias outras ok mas o dinheiro aqui é dinheiro mundial o ouro não porque de lastro de moeda vocês podem ler o capítulo linha a linha não tem nada que ver com lastro de moeda mas porque o ouro supera a figura do dinheiro nacional emitido por um banco central de um país específico ou criado como diz a turma pá 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 tanto que você pode depositar em bancos barras de ouro essa barra de ouro eles vão expressar em uma cotação monetária específica nacional por vezes mas baseado na cotação do ouro o ouro ali depositado é em si dinheiro e é isso que Marx está falando isso é discutido também lá no curso do capital ok então primeiro aspecto o ouro é a figura suprema do dinheiro em Marx e o dinheiro a moeda deixou de ser lastreada em ouro nos anos 70 então isso aí está obsoleto por quê? não está se falando nada disso não é isso que está em debate não é isso que está em discussão nós vamos ver que no livro 2 Marx vai dizer como que o lastro é uma barreira para o desenvolvimento do próprio capitalismo ok então a discussão não tem nada que ver tudo isso nós já vimos em detalhes no nosso curso agora começam a entrar as novidades mas antes eu queria só para vocês terem uma ideia como que o dinheiro mistifica as relações sociais e ele se torna o primeiro motor imóvel ou o primeiro motor imóvel dos monetaristas aí do pessoal da moderna teoria monetária moderna Marx vai dar um exemplo ele mostra lá que na Roma Antiga isso aí já está no capítulo do capital então toda essa análise que Marx fez o capital ainda não entrou em cena e as pessoas que estudam o dinheiro em Marx estudam só até aqui eles não chegam nem no capital monetário que é quando o dinheiro começa a atuar como capital só no livro 2 do capital ok nem na fórmula DMD' no livro 1 o dinheiro atua como capital porque aquela fórmula DMD' essa troca é a troca com a força de trabalho que gera a acumulação do capital a fórmula da a fórmula do circuito do capital onde o dinheiro atua como capital monetário é a que começa o livro 2 do capital ok mas então só para a gente ter um exemplo e materializar como que esse fetiche de dinheiro ofusca todas as coisas né essa ideia de que quando tem uma crise econômica Marx vai dar vários exemplos quando tem uma crise econômica a impressão que a gente tem é que está faltando dinheiro quando o problema não é o dinheiro até por isso a gente tem que usar todas as conexões que estão por trás dele Marx dá um exemplo muito interessante Roma Antiga domina cidades da Ásia Menor então Marx está estudando a situação lá estes ou seja o pessoal da Ásia Menor eles pagam impostos aos romanos óbvio que é dominado por Roma os países da Ásia Menor essas mercadorias e os países da Ásia Menor eles vindem mercadorias mais caras para os romanos por causa dos impostos que os romanos cobram né perceberam que a situação é muito simples os romanos dominam os países da Ásia Menor esses países vendem mercadoria para os romanos e as mercadorias que eles vendem é mais rápida mais cara porque na condição de dominados os romanos cobram impostos dos povos da Ásia Menor então o que acontece os romanos saem no prejuízo em cobrar imposto da colônia porque eles estão cobrando imposto da colônia e fazem com que as mercadorias que os romanos vão comprar sejam mais caras do que seriam sem esses impostos quando a gente vai analisar pela ótica do dinheiro ofusca tudo não é mais falar olha, não na verdade eles transferem as mercadorias gratuitamente para Roma com a mediação do dinheiro ou seja, os conquistados permanecem sendo os verdadeiros ludibriados porque suas mercadorias são pagas com seu próprio dinheiro ou seja, Roma cobra o imposto deles eles pagam o imposto com o imposto que eles pagam a Roma compra a mercadoria deles então na prática o que está acontecendo do ponto de vista das relações materiais é que mercadorias estão sendo transmitidas transferidas da Ásia Menor para Roma cidade de Roma sem nenhuma contrapartida gratuitamente então isso aí está no capítulo 4 mas você fala olha isso não é assim que a mais valia surge é de outra forma nesse caso um lado está ganhando o outro está perdendo a mais valia diz respeito a se ganhar mais valor no final do ciclo como é que isso é possível aí vai entrar na discussão do capítulo 4 que nós também já fizemos o vídeo mas por que eu estou dando esse exemplo? mostra como ver a relação sobre a ótica dos papéis do dinheiro sem ver a conexão com o restante vai sempre dar merda ok? então antes de entrarmos aqui no livro 2 resumindo então a parafernália toda ok? qualquer teoria monetária o cacete que não parta da mercadoria é picaretagem tirem todas as mercadorias e o sistema de produzi-las e nenhum dinheiro faz sentido nenhum ok? nem dinheiro de crédito nem capital monetário nem capital monetário latente nem dinheiro nas funções de medida do valor de meio de circulação de meio de pagamento nenhum faz sentido nenhum ok? a gênese do dinheiro está na mercadoria então qualquer teoria séria sobre o dinheiro começa pelo exame da mercadoria ok? ou não é a mercadoria que coloca a necessidade do dinheiro em suas várias formas então no livro 1 tudo isso foi discutido do ponto de vista da circulação de mercadoria circulação simples de mercadoria ou seja abstraindo das determinações específicas que faz a mercadoria capital agora não no livro 2 agora depois que já chegou a compreensão da gênese do capital da produção do capital do que é capital agora a equação vai ser entre capital monetário que é o dinheiro na função de capital ok? e nem sempre o dinheiro atua na função de capital por exemplo quando você pega um dinheiro e vai na padaria comprar pão o dinheiro não está atuando na função de capital ele está atuando unicamente na função de meio de circulação ok? e com quanto moeda mesma coisa se você faz o seu cartãozinho lá e faz o pedido para chegar em casa é a mesma função então agora parte do capital monetário sem desconsiderar que o dinheiro também atua sem ser capital capital produtivo que é o processo de produção de capital que se dá dentro das fábricas das empresas e da indústria e do capital mercadoria que é a mercadoria na função de capital ok? quando você compra uma mercadoria para consumir a mercadoria não está atuando como capital mas quando você compra uma máquina para produzir mais mercadorias ou quando você pega essas mercadorias e joga no mercado para vender ela está atuando como capital também os detalhes nós vamos ver quando fizermos o curso do livro 2 do capital que vai começar provavelmente no início do segundo semestre desse ano deve acabar o livro 1 no primeiro semestre e começar o livro 2 no segundo ok? a fórmula então vai ser essa aqui dinheiro ok? mercadoria só que a mercadoria aqui é o capitalista fazendo investimento esse é o circuito que vai ser força de trabalho mercadorias força de trabalho e meios de produção o processo de produção sai a mercadoria valorizada que se vendida você tem o dinheiro valorizado ok? esse é o circuito esse é o circuito visto começando com o dinheiro aqui ok? que corresponde ao modo aparencial da sociedade capitalista porque aqui parece o que? que tudo começa pelo investimento o investimento parece ser o causador o primeiro motor de todo o processo e Marx na primeira sessão vai desconstruir essa baboseira que é um dos pressupostos da teoria monetária moderna porque para Marx não tem unilateralidade causal para lado nenhum tem dupla causalidade nós vamos discutir isso aqui em mais detalhes por isso que aqui vai ser analisado não só o capital monetário que começa com D mas também o capital produtivo que é o mesmo circuito só que começando pelo capital produtivo e depois vai ser analisado o mesmo circuito começando pela mercadoria já valorizada produzida no interior das indústrias e das fábricas ok? quando Marx analisa cada uma dessas outras circuitos do capital toda unilateralidade de entender o capital iniciando com o dinheiro cai por terra e para a turma do teoria moderna monetária monetária moderna teoria só existe essa primeira equação do capital monetário aqui e Marx termina o capítulo falando exatamente que essa fórmula vista de maneira isolada ela é absolutamente enganosa quer dizer que ela é toda falsa ela corresponde a um aspecto da sociedade Marx analisa os seus vários aspectos e depois o sintetiza então vamos lá primeira observação no livro 1 primeira sessão Marx parte da mercadoria e termina no dinheiro agora no livro 2 parte do capital monetário e termina no capital mercadoria veja que o movimento é oposto lá ele foi da mercadoria para o dinheiro ok? aqui ele vai do capital monetário do dinheiro enquanto capital e termina no capital mercadoria por que ele faz isso? isso ocorre porque a verdadeira substância do capital monetário são as mercadorias apesar do fetiche do capital monetário como o primeiro motor da economia o capital monetário não controla o processo apesar de ser um vínculo necessário para operá-lo então não tem jeito de tirar o capital monetário também fora da equação ele é um momento necessário mas apesar dele aparecer como um momento mais determinante ele é um momento mais sobredeterminado ele é um momento mais dependente do conjunto das outras relações que acontecem dentro da sociedade ainda que só seja possível de operar essa sociedade por meio do capital monetário sem ele você não tem o vínculo que te permite ter acesso às outras empresas aos outros capitais porque aqui o dinheiro é esse vínculo que te permite o contato social sem o dinheiro você não tem contato com o restante da sociedade ok? você não consegue comprar nada que outras pessoas fizeram você não consegue interconectar com os outros setores produtivos essa forma está na gênese do fetiche do dinheiro do qual o MMT é mais alta expressão aqui vão ser quatro observações ou três não me lembro ok? construí isso ontem à noite segunda observação o único ciclo do capital que começa com valor valorizado é o ciclo do capital mercadoria isso mostra como o ciclo do capital mercadoria é apesar do sistema ser operado pelo dinheiro ele é no fundo o mais fundamental de todos ou seja você não tem garantia nenhuma de que o dinheiro você ao produzir e no final obter mais dinheiro que todo aquele mais dinheiro vai ser de fato reinvestido senão tem garantia isso não é necessário ok? a mercadoria não quando ela é produzida ela já é produzida de maneira valorizada ela já é produzida com mais valor e você tem que vendê-la é a condição é o salto mortal da mercadoria é a condição de vida ou morte vamos ver isso com mais calma nessa sessão temos o retorno dos valores de uso o ciclo indica que a valorização do capital expressa em dinheiro não é de modo algum condição suficiente para elevar a produção ok? aí retorna todo um conjunto de atributos úteis das mercadorias dos indivíduos dos meios de produção que jogam um papel central em toda a relação toda a sessão isso sessão 1 do livro 2 do capital que só tem 3 sessões é um terço do livro é a última sessão que o Marcos escreveu essa sessão é o texto que hoje nos sobra ele foi produto dos últimos anos da vida de Marcos e mais a sessão está muito acabada provavelmente dos livros 2 e 3 do capital é a mais próxima de algo pronto para a publicação veja que em todos os ciclos o que começa com o dinheiro até o dinheiro valorizado o que começa com a produção que produz mercadoria que gera mais dinheiro esse salto aqui você não tem garantia de que esse dinheiro valorizado vai culminar na compra de mais força de trabalho de mais meios de produção para produzir de novo você não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer ok? se o cara não avalia que não tem mais mercado para aquilo ali ele não vai produzir mais inclusive ele pode reduzir a produção e já a mercadoria não a mercadoria se ele não vende essa mercadoria com mais valor que ele produziu isso vai ter impactos profundos porque ele precisa realizar a venda dessa mercadoria para ganhar o valor que ele esperava que ia ganhar então o salto mortal aqui é o capital mercadoria que é o terceiro capítulo é a única que começa com valor já valorizado entender porque a mercadoria é a única que começa com valor já valorizado nesse capítulo 3 eu pessoalmente foi a coisa que eu tive mais dificuldade de entender e quando eu entendi eu vi que era dos elementos mais fundamentais e que no fundo toda essa seção está mostrando como o capital monetário está subordinado ao capital mercadoria do ponto de vista das relações materiais só que você só pode operar com capital monetário então essa contradição de morte esses dois aspectos das coisas estão presentes na relação capitalista tal como ela é ok então vamos lá ainda na segunda observação pegando um trecho de Marx aqui ok está citado lá no livro 2 nas formas 1 e 2 o movimento inteiro se apresenta como um movimento do valor do capital adiantado na forma 3 ou seja aqui parece que o capital adiantado que é aquele capital inicial com o qual você tem que iniciar todo o ciclo é o motor de tudo só que na forma 3 que é estudada no capítulo 3 o capital o capital valorizado na forma produto mercadoria total constitui o ponto de partida e possui a forma do capital que move a si mesmo isso é o capital mercadoria essa é a única forma onde o dinheiro deixa de ser o agente do processo e a única forma que mostra o capital já valorizado como tendo que se realizar para o ciclo continuar e mostra que o verdadeiro impasse para o capital conseguir continuar se valorizar está na venda das mercadorias que ele não tem nenhuma garantia que ele vai fazer e que isso inclusive vai determinar depois a quantidade de capital adiantado que vai iniciar o ciclo seguinte para materializar mais ainda terceira observação essa seção põe fim na autonomia absoluta do capital monetário ou seja o dinheiro atuando como capital então não é o dinheiro que eu vou na padaria comprar alguma coisa é o dinheiro comprando elementos de produção para produzir mercadoria valorizada e assim produzir mais valor ou mais valia essa seção põe fim na autonomia absoluta do capital monetário como regenta todo o processo de produção capitalista por isso a unilateralidade 1 que é a visão unilateral com que o M&T se baseia inicia com moda aparente do capital monetário iniciando e fundamentando todo o processo de acumulação do capital só que isso faz parte da realidade por isso que é interessante a teoria de Marx que não é que aqueles elementos que o pessoal do M&T coloca são tudo criação falsa da cabeça tudo se baseia em aspectos da realidade mas unilaterais ele só vem um lado da equação os liberais vem o oposto se eles juntassem as coisas eles iam ver que nenhum nem o outro ia funcionar que as críticas que os liberais fazem aos intervencionistas estão corretas e que os intervencionistas fazem aos liberais estão corretas e que isolada nenhum desses modelos lógicos com os quais eles querem regir a sociedade está correto unilateralidade 2 que é o segundo ciclo aqui do capital produtivo ok o ciclo do capital produtivo coloca o capital produtivo no começo mostrando em que sentido a produção funda também todo o processo e a unilateralidade 3 que é do capital mercadoria coloca a mercadoria no começo e mostra em que sentido a mercadoria funda todo o processo por isso que no capítulo 4 Marx vai fazer a síntese do processo inteiro ok só chamar a atenção de vocês eu vou pegar aqui o fichamento do livro 2 muito rapidamente eu sei que o vídeo já está se estendendo demais mas é a vida aqui para fazer uma análise rigorosa das coisas nós precisamos de tempo é inescapável o tempo é então aqui Marx termina o capítulo do capital monetário vamos voltar aqui aqui e o capítulo do capital monetário vou até descer aqui para vocês verem aham esse aqui é o meu fichamento com os comentadores embaixo todo o mapeamento de comentador que falou sobre isso que não são muitos como eu falei antes os caras não examinam as coisas de Marx e acreditam que depois pode dizer que está tudo errado que não se aplica mais à sociedade contemporânea vamos lá vamos lá está aqui Marx termina o ciclo do capital monetário dizendo aqui que a fórmula do capital monetário ciclo do capital monetário com resultado d' igual a d mais d inclui sua forma um engano possui um caráter ilusório que provém da existência do valor adiantado e valorizado em sua forma equivalente o dinheiro ok último parágrafo desse referido capítulo então era só isso que eu queria mostrar vamos voltar aqui então então para sintetizar d' aponta apenas para o aspecto do valor a valorização do valor de capital adiantado como escopo do processo inteiro tudo citação do Marx 2 o ciclo do capital produtivo aponta para o processo de produção do capital como processo de reprodução no qual a grandeza do capital produtivo ou permanece igual ou aumenta aqui dentro do capital produtivo vai entrar o capital fixo a rotação do capital todos esses elementos inclusive como fundando as determinações do dinheiro e não as determinações do dinheiro como fundando o que vai acontecer na sociedade tudo o que ocorre dentro da indústria que é o que nós vamos ver agora no próximo tópico e M linha M linha um que começa com valor já valorizado que já em seu extremo inicial se revela como forma da produção capitalista de mercadorias que abarca desde início o consumo produtivo individual ok ou seja essa forma já leva desde o início a necessidade que o capitalista tem de vender todas as suas mercadorias para que esse dinheiro com valor aumentado retorne no final e para ele vender todas as mercadorias depende um monte de conexões sociais que não são dadas de forma alguma pelo dinheiro o dinheiro não produz essas conexões sociais ok pelo contrário ele surge como produto dessas conexões sociais então ainda que eu sei que vários detalhes aqui possam ter ficado um pouco obscuro porque isso vai ficar claro quando a gente fazer o curso desses capítulos mas eu penso que a visão geral deve ter dado para entender que não é possível analisar o papel do dinheiro como operando o modo de produção capitalista sem examinar internamente as determinações específicas do processo de produção que é o ciclo do capital produtivo sem examinar internamente a questão das mercadorias sendo vendidas para os seus consumidores seja o consumo produtivo quando você vende mercadoria para outros capitalistas produção de máquinas equipamentos por exemplo seja para os consumidores como nós que vamos consumir as mercadorias todos esses dois momentos aqui possuem determinações fundamentais que vão produzir as demais determinações do dinheiro como necessárias inclusive do dinheiro de crédito que nem surgiu ainda ok então a quarta observação é nova função do dinheiro capital monetário latente ok que é a base do capital adiantado que é aquele dinheiro que você obtém ao final do processo que é momentaneamente entesourado porque aqui o crédito não existe ainda para ser reaplicado de novo na produção isso aí Marx chama de capital monetário latente latente porque enquanto imobilizado sobre a forma do dinheiro ou seja você acabou de produzir e no final você tem o dinheiro acumulado até você reinvesti-lo de novo ele não pode atuar com capital ele fica só na forma latente de capital monetário assim o tesouramento aparece aqui como um momento implícito do processo capitalista de acumulação um momento que ele é inerente mas ao mesmo tempo dele essencialmente distinto aqui os monetaristas já vão dar três pulos da cadeira e falar ah está vendo o dinheiro quando vai para a conta no banco ele não é entesourado em nenhum momento como se Marx não soubesse disso só que aqui o crédito ainda não surgiu o crédito vai surgir como necessidade no livro 2 o livro inteiro ele fala olha isso que estamos falando aqui é porque ainda não surgiu a figura do crédito mas para a gente compreender o crédito nós temos que compreender como que se dá as conexões do capital monetário do capital produtivo e do capital marcadoria sem pressupor o crédito porque o crédito depende da existência do capital industrial e não o contrário então toda essa fórmula que a gente viu aqui atrás essa aqui é a fórmula do capital industrial porque o capital industrial é o único setor da economia que tem todos os três momentos o capital monetário o capital produtivo e o capital mercadoria ao analisarmos as conexões internas nós vamos ver que o crédito que vai estar ligado ao comércio de dinheiro ou seja exclusivo ao capital monetário vai surgir enquanto necessidade e tudo isso vai ser ressignificado é o mesmo movimento que Marx faz no livro 1 primeiro ele analisa a troca de mercadoria sem ter capital ok aí ele vê que a produção de capital é impossível aí ele vai para a produção aí o capital surge aí só no início do livro 2 ele começa examinando o capital o dinheiro enquanto capital então vamos lá segunda observação que é agora a seção 2 do livro 2 do capital que tem 3 seções seção 1 que são os circuitos do capital que ninguém estuda que destrói a autonomia do capital monetário esse é o sentido de toda a seção 1 então para quem teve dificuldade nos meandros aí é normal mas essa é a lição fundamental da primeira seção do capital o capital monetário não tem autonomia ele é ele que opera mas ele está subordinado aos outros momentos do capital produtivo e capital mercadoria sobretudo capital mercadoria e agora na seção 2 então Marx vai analisar a rotação do capital ok dentro do do processo de produção aqui a função de capital adiantado do dinheiro na sua forma de capital monetário latente que é uma função do dinheiro importantíssima que precede a função do crédito é importantíssima e aqui vai ter uma desconstrução total na verdade no restante do livro 2 dessa ideia de que são os investimentos que causam os lucros privados tem a briga os liberais falam não é os lucros privados que causam investimento ou seja a empresa produz o lucro ela com lucro ela acumula e aí ela investe e aí os monetaristas vão falar não por isso que eles vão querer que o Estado o Estado fique emitindo dinheiro inclusive para os gastos públicos os investimentos é que causam os lucros ou seja você investe e aí porque você investiu você vai ter lucro no final qual das duas são corretas ora as duas são corretas e as duas são falsas para se mostrar como isso aqui é mutuamente determinado como não existe unilateralidade causal nem do investimento nem para o lucro privado e nem do lucro para os investimentos ou se fizermos nem da poupança para o investimento e nem do investimento para a renda a turma do MNT vai falar não é a poupança que gera investimento é o investimento que gera renda e consequentemente poupança os liberais vão falar é a oferta que causa demanda ou é a demanda que causa oferta todas são análises unilaterais ok tanto os investimentos são necessários para se produzir as poupanças como as poupanças são necessárias para que se produz os investimentos e no meio do caminho tem determinações da produção que essa turma não examina e eles ficam discutindo as determinações genéricas do dinheiro e depois querem aplicar essa porcaria para a sociedade e por isso que sempre dá merda ok então antes de analisar a realidade e produzir teorias que as expresse a MMT analisa a realidade pela teoria e como os liberais dão sua receita pronta e se não funcionar a culpa é que o cara não foi liberal o suficiente nem monetarista o suficiente Marx mostra que ambas as afirmações são falsas e verdadeiras ao mesmo tempo existe dupla determinação determinação recíproca não causal no sentido que não existe unilateralidade causal então vocês vão entender aquela frase do Antônio lá no começo do vídeo que mostrava que essas aporias não são aporias da teoria são da própria realidade que não consegue achar solução por isso que o capitalismo qualquer uma dessas linhas que sejam aplicadas sempre estoura no final das contas e é para os trabalhadores que tem que pagar a conta ok um dos exemplos da produção que eu vou pegar aqui que mostra como você não pode analisar este fórmula lateral você pode pensar assim não mas se eu tenho dinheiro para investir eu vou ter a produção de mercadorias no final e pronto acabou ah é por exemplo um elemento é o capital fixo que constitui um dos elementos fundamentais que suporta o valor do capital monetário circulante capital fixo é máquinas é equipamentos é tudo aquilo que não é consumido inteiramente em um ciclo em uma rotação do capital em um ciclo de produção beleza eu tenho dinheiro aqui para investir eu tenho capital fixo eu tenho a tecnologia para produzir sou eu que produzo essa máquina e equipamentos o que adianta um monte de empresa pública com um monte de dinheiro para poder gastar vou construir aqui uma montadora de automóveis ok brasileira para o capital nacional você tem a tecnologia para produzir você consegue produzir o capital fixo você acha que a Hyundai a General Motors vai ceder a tecnologia para você você vai comprar a tecnologia dela que depois você vai produzir para concorrer com ela você sabe o tempo que leva para produzir um capital fixo se você não tem essa tecnologia no caso a indústria automobilística 20, 25, 30 anos com muito dinheiro para chegar no patamar que tem hoje aí as empresas atuais já vão estar lá na frente ok as diferenças assim provocadas na rotação e aí você ainda tem o ciclo da rotação do capital que é quanto tempo você leva para produzir a mercadoria tudo isso é abstraído nas teorias monetárias eles discutem só o dinheiro fica lá ah o banco central que compra e vende títulos para os bancos com carta comercial e aí esses bancos têm conta é o crédito confiável que blá 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 nada disso é analisado e os caras acham que com política monetária vai fazer a sociedade se desenvolver por favor o que a gente viu lá atrás é que se a quantidade de dinheiro que entra no mercado que claro não depende só do que emite ou não o banco central ela não seguiu o círculo da produção de mercadorias e que tão pouco investimento lá no começo garante mais produção de mercadorias depois um dos limites um dos obstáculos que tem aqui é o do capital fixo que expressa no fundo todo o potencial do capital que você tem não é a quantidade reserva de dólar ok os estados unidos é a potência que é não é porque ele é o emissor do dólar não é porque ele tem reservas gigantescas e qualquer outro país que vocês queiram pegar não é as reservas de dólar da china ou do brasil as reservas de dólar da china expressa muito mais a quantidade de capital fixo que ela tem do que o contrário porque senão ele vai ter que gastá-las e não sem razão não vou entrar nesse detalhe as pessoas acham que o que acontece na china é política monetária estão totalmente por fora as várias empresas norte-americanas exploram dentro da china com o joint ventures joint ventures é 50% mais um capital chinês o resto sei lá é general motors de uma empresa de automóveis e a gm então pra chegar com quase metade das ações ela pega e cede a tecnologia porque ela vai ganhar metade dos lucros e aí você vai ter que entrar nesse circuito evidentemente mas só pra vocês entenderem como todas essas questões aí estão na base do que vai acontecer com o dinheiro então não adianta ter dinheiro pra investir se não se possui capital fixo necessário máquinas, equipamentos e a tecnologia necessária pra construí-la e isso se você não a recebe pronta e você não tem desde o início leva décadas pra ser construída não é investir na indústria de transformação ok outra questão laço em ouro todo o livro 2 do capital Marx toma o dinheiro metálico como ponto de partida pela simples razão de que o capital bancário o sistema de crédito vai surgir só no livro 3 ele está examinando aqui na sua forma mais pura possível o capital industrial pra analisar todas as determinações e quando ele analisa o crédito lá na frente ele ressignifica tudo isso que tem pra trás né Marx escreve aqui justamente no finalzinho da seção 2 ok que lastra em ouro por que Marx sempre pressupõe a circulação metálica como forma última do dinheiro nesse capítulo desse modo escreve Marx fica resolvida a absurda questão se a produção capitalista em seu volume atual seria possível sem o sistema de crédito mesmo considerando unicamente desse ponto de vista ou seja tem vários outros pontos de vista isso é se ela deveria se ela seria possível somente com circulação metálica Marx escreve evidentemente a resposta é negativa é falso ela encontraria essas barreiras no volume da produção de metais preciosos porque seria absolutamente inadequado significa que a produção de metais preciosos tinha que seguir o mesmo ritmo do crescimento da produção de mercadorias é evidente que isso nunca vai acontecer vai ter sempre um descompasso terrível entre essas coisas então a circulação monetária é inadequada ok e não tem nada a ver com a função do dinheiro com a moeda mundial que a gente discutiu lá atrás ela encontraria antes barreiras no volume da produção de metais preciosos por outro lado não há por que forjar representações místicas sobre a força produtiva do sistema de crédito olha isso aqui representações místicas sobre a força produtiva do sistema de crédito a turma do MMT acha que o sistema de crédito é uma força mística capaz de por si só desenvolver as forças produtivas independente das mercadorias das pessoas capazes de comprar mercadorias independente da rotação de capital independente do capital fixo de se possuir ou de não se possuir aquela tecnologia específica de quanto tempo leva etc 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 então eles falam usar a política monetária para desenvolver as forças produtivas usar a política monetária para desenvolver as forças produtivas isso aí são representações místicas sobre a força produtiva do sistema de crédito na medida em que esse disponibiliza o movimento do capital monetário certamente ele movimenta o capital monetário mas não cabe aqui uma análise mais adequada sobre essa questão porque ela vai vir lá no capítulo 3 que nós já vamos chegar ok uma das maiores estudiosas desse tema no livro 2 do capital aliás no livro 2 das poucas que eu conheço ok outros autores apenas passaram rapidamente pelo capital monetário no livro 2 é a Martha Campbell eu acho que ela é norte-americana eu não tenho certeza ela escreve o seguinte lastre em ouro eu perguntei ela escreve ele Marx afirma que a forma ouro é a forma mais simples do dinheiro porque ao contrário do dinheiro de crédito não pressupõe o sistema bancário então por que aqui Marx está usando a moeda ouro não é porque ele está olhando para o sistema monetário do século XIX é porque é a forma mais simples e o sistema bancário ainda não surgiu na exposição de Marx é o mesmo motivo de que ele começa o capital falando da mercadoria enquanto produto sem falar do valor porque o valor ainda não surgiu na exposição pelo mesmo motivo que ele começa a analisar o dinheiro falando o dinheiro atuando enquanto dinheiro e não como capital monetário porque o capital ainda não surgiu na exposição aqui ainda não surgiu o capital bancário ainda não surgiu o dinheiro de crédito por isso que ele está usando a forma metálica que é a mais simples uma forma possível ainda que inadequada como o próprio Marx disse antes segundo lugar Marx coloca sua teoria em termos de dinheiro metálico porque expressa a objetividade do valor mas aí ela diz isso não tem nada a ver com o dinheiro sendo produto ou contato em horas de trabalho porque a gente vê que no capítulo 1 do capital essa hipótese ela é tirada fora porque não é o valor do dinheiro que expressa o valor dos mercadorias mas seu valor de uso no lugar de se concentrar na produção Marx sempre enfatiza a interconexicação especificamente capitalista em produção e circulação enquanto a turma do MMT analisa só a circulação de dinheiro fundando o resto e depois eles explicam o resto a partir disso com seu deus aristotélico por último as funções normais do dinheiro não dependem da forma de dinheiro mas devem ser realizadas com dinheiro em qualquer forma assim os princípios que Marx estabelece no volume 2 aplicam-se igualmente ao dinheiro de crédito que vai surgir lá no livro 3 embora modificado pela socialização do entesouramento no sistema de crédito que a gente já vai ver então a gente pode ver que é porque o sistema bancário ainda não surgiu na exposição que Marx utiliza aqui a forma mais simples do entesouramento que é entesourando dinheiro na forma ouro não tem nada que ver com a forma como isso acontecia no século XIX porque Marx não está fazendo como a turma do MMT faz uma análise empírica está fazendo uma análise da lógica interna de como que a coisa funciona vamos enfim então para a sessão 5 para o livro 3 as determinações e o dinheiro essa sessão é muito difícil porque ela é uma sessão muito inacabada extremamente inacabada os capítulos do capital portador portador de juros que são os mais fundamentais que está aqui para frente tudo vai ser ou um tipo de capital portador de juros ou a sua origem está no capital de portador de juros como é o caso do capital fictício que ainda que não seja literalmente um capital portador de juros mas sua gênese é o capital portador de juros esses capítulos estão muito bons estão excelentes os outros cada vez mais quebrados ok Marx não concluiu a gente sabe que o livro 3 foi editado por Engels depois mas o percurso geral dá para ser absorvido ainda que as notas do Engels atrapalhem muito porque o Engels faz muita inserção no texto onde ele fica colocando essas considerações empíricas de como a coisa funcionava na época já tem pessoas o Ricardo Melo lá do Mato Grosso do Sul tem feito bons trabalhos com considerações desse respeito como que as notas do Engels atrapalhou a compreensão do processo mas nós já temos acesso há algum tempo ao texto original que Engels usou vou até mostrar para vocês aqui o Fred Mosley que é um importante pesquisador do capital lá dos Estados Unidos isso aqui são os manuscritos de 64 e 65 ok Marx Economic Manuscrit que vai de 64 e 65 está em inglês melhor do que alemão então aqui está todos os manuscritos que Engels usou para criar essa seção o texto original do Marx sem nenhuma alteração tem o original alemão e tem inglês também em português a gente tem só o livro 3 do capital mesmo mas dá para acompanhar então veja que todas essas funções vão ser aqui sistematicamente analisadas por Marx o capital portador de juros o dinheiro de crédito o sistema creditício que não é a mesma coisa que o dinheiro de crédito o capital bancário e o sistema bancário o capital fictício que vai ser basicamente títulos adívidos a público e ações o capital monetário e o capital real que vai ser fundamental para acabar com a autonomia do capital monetário então aqui o Marx vai analisar todas as funções específicas do dinheiro não só como capital monetário mas enquanto um capital monetário que atua dentro daquilo que ele vai chamar de comércio de dinheiro ok que é da circulação puramente monetária cujo sistema que vai englobar tudo é o capital bancário então é aqui tudo isso que a galera fica comentando hoje como se não existisse e Marx está aqui e ninguém estuda e faz a crítica interna disso para dizer que isso não dá conta da sociedade atual só no curso capital novamente nós vamos ver os detalhes todo o movimento interno mas aqui já tem algumas deixas fundamentais para você ver como a moderna teoria monetária da teoria monetária moderna moderna não sei o que é completamente incompatível incongruente com todo o desenvolvimento interno da teoria do Marx mas como isso aqui explica a realidade de forma não unilateral e como a MMT é nada mais nada menos do que um modelinho teórico fechado coerente em si mesmo aplicado de fora a realidade e que quer explicar de fora a realidade igualzinho o liberalismo igualzinho o liberalismo só cada um se foca nos aspectos opostos o liberal fala não é a oferta que produz a demanda o intervencionista fala não é a demanda que produz a oferta sendo que tanto oferta pode produzir demanda quanto demanda pode produzir oferta sendo as conexões internas todas elas cheias de contradições o que leva o sistema a não funcionar no final mas vamos ver o capital portador de juros é a fórmula mais mística que existe e é a que essa turma se baseia é a DD linha porque na forma juros você tem um dinheiro que gera mais dinheiro é a forma fundamental na qual se origina todas as outras dinheiro que produz mais dinheiro DD linha é assim que é o juros do banco eu coloco lá mil reais 10% de juros ao ano vira mil e cem depois vira mil e duzentos e dez e por aí vai Marx chama o capital portador de juros de um fetiche perfeito o fetiche mais completo é o capital portador de juros aqui estações da teoria de mais alia no livro 3 produz-se em toda sua pureza esse fetiche automático do valor que se valoriza a si mesmo do dinheiro que gera dinheiro mas que ao assumir essa forma não traz mais nenhuma cicatriz de seu nascimento por isso que a turma fica lá encantada pelo poder do estado de ao criar moeda contrair dívida e a partir daí sair fazendo deduções que esse déficit do estado vai corresponder a lucro líquido do outro lado da sociedade isso aqui é o fetiche da sua forma pura a relação social é consumada como relação de uma coisa o dinheiro consigo mesmo aí tem dezenas de passagens onde de fato o capital portador de juros onde vai estar todas essas formas é a forma mais insana do capital usando as palavras de Marx vamos seguir uma das coisas que ele vai analisar todo mundo que analisa o MMT fica falando de dinheiro de crédito se analisar a categoria de dinheiro de crédito em Marx ok então o capital portador de juros depois de ser conceituado esse dinheiro que gera mais dinheiro e o problema que está apontado aqui nessa fórmula é óbvio é que isso aqui só é possível você chega lá e aplica seu dinheiro num banco seja comprando título com ações as outras formas de capital fictício que nós vamos comentar já já e gera mais dinheiro parece que o dinheiro produziu mais dinheiro ok parece que agora você pode comprar dívida olha que loucura comprar títulos é comprar dívida só que tudo isso tem como base o movimento de produção e reprodução de mercadorias inclusive a fuga do valor para o capital portador de juros se dá quando o lucro de uma empresa é dividido entre o banqueiro e o capitalista a grande eficiência que produz o capital portador de juros por isso que é uma determinação necessária do capital é porque o capital fixo é tão grande você imagina que não dá para um capitalista individual fazer toda a aplicação em novas plataformas para criar veículos e tudo mais gastar todo aquele dinheiro de uma só vez e essa plataforma vai ser usada por 15 anos por 20 anos ela é caríssima só que o seu valor é depreciado ao longo do tempo então isso é tudo pagado isso é pago fazendo recurso ao crédito ok e aí depois você vai pagando juros ao banco na prática seu lucro que é produto da circulação de marqueduristas assim dividido em lucro líquido que fica com o dono da empresa e juros que fica com o banco ok que adiantou o capital para você conseguir produzir essa é a origem de todo o processo é por isso que vai surgir a figura do dinheiro do crédito que é quando o dinheiro atua como na forma de dívida na forma de crédito é como se fosse cotidianamente que é mais fácil de entender e além de você repassar papel moeda você repassa uma nota promissória por exemplo nesse caso o dinheiro de crédito tem uma função específica porque quando o crédito medeia a metamorfose da mercadoria ou seja MD o dinheiro de crédito funciona simplesmente enquanto meio de pagamento ou seja é algo para ser pago posteriormente facilitando a transação entre o comerciante e o consumidor final só que do outro lado da relação ok quando o crédito medeia a compra do meio de produção DM o dinheiro de crédito funciona como capital ou seja você está comprando capital transformando o dinheiro em mercadoria para os capitalistas no processo de produção isso é a estranha figura de você o capital está fundado na circulação de mercadorias depois o próprio capital é vendido enquanto mercadoria na medida que você tem o comércio de dinheiro você tem o capital monetário então o dinheiro de crédito tem essa dupla função de um lado ele atua como meio de pagamento do outro ele atua como como capital ok então agora o capital é mercadoria então essa é uma das principais características que vai impor o capital portador de juros você está vendendo o capital a juros ou seja um capital vendido como mercadoria porque ele é capaz de produzir juros qual que é o valor de uso? produzir juros mas qual que é a origem desses juros? ora a divisão da mais-valia do lucro em lucro líquido e juros que se dá dentro do processo de produção de mercadorias então no fundo tem uma aparência de autonomia de todo o capital portador de juros mas ele está fundado no processo de circulação de mercadorias como outro qualquer o dinheiro de crédito é está aqui ainda sobre o dinheiro de crédito ok a garantia do pagamento desses títulos que agora o capital vendido enquanto mercadoria é a transformação do capital mercadoria em dinheiro para o endosso dos títulos assim as operações de crédito se espalham dominando toda a circulação ok todas essas promessas de pagamento entre capitalistas são reunidas por Marx na categoria de letras de câmbio as pessoas não percebem que letras de câmbio era algo que existia muito ainda existe hoje mas eles acham que Marx está falando empiricamente do que acontecia no século XIX eles não percebem que Marx conceitua o que é uma letra de câmbio essas letras circulam como meio de circulação pois são utilizados como mecanismos de compra e venda de mercadorias mediante o endosso dos títulos se os títulos não forem endossados vai dar merda no final logo o processo foi mediado pelo crédito sem que o dinheiro real papel, moeda e ouro surgisse na circulação então ainda sobre o dinheiro de crédito para os adeptos do NUMT moeda é dívida e não primariamente um meio de troca Marx sabe disso ok que a moeda emitida na forma de letras de câmbio a moeda emitida enquanto dívida a partir da compra e venda de títulos da dívida pública ok que ela é dívida e daí vocês acham que isso funda a economia capitalista porra isso não funda a economia capitalista isso é a determinação mais sobredeterminada da sociedade capitalista por isso que Marx começa da mercadoria para depois envolver a figura do capital dentro da produção como o capital é produzido depois ela analisa de novo no livro 2 os circuitos do capital mas levando em conta que agora o dinheiro é capital a mercadoria é capital mercadoria ok para depois ele analisar como se dá a realização da venda dessas mercadorias com o consumidor final e a venda mesmo para as outras indústrias depois ele vai analisar a taxa de lucro e tudo para chegar agora que ele vai analisar essa função que o dinheiro de fato cumpre o que faz a turma do NUMT ele segue o recurso empírico da emissão do dinheiro como hoje o Estado tem e não tem e se inicia por meio do Estado a criação da moeda física que depois ela vai ser ampliada com os bancos na medida que os bancos criam conta aí isso começa a reexplicar a sociedade a partir daí sobrescrevendo todas as determinações do capital real que torna o capital monetário possível então é um típico e característico fetichismo fetichismo do capital portador de juros segue o movimento aparencial do dinheiro sua origem com déficit público e aí subordindo no melhor dos casos todo o movimento do capital a seu curso empírico não estudam as determinações sociais específicas do capitalismo que tornam não apenas o dinheiro mas o dinheiro de crédito necessário ao contrário segue um curso empírico da criação do dinheiro e não por meio dele como e por meio dele como riqueza fetichizada determinando todo o resto ok aí Marx vai desenvolver a figura do sistema creditício que tem todas essas funções aqui algumas que eu mapeei tem outras mais com o sistema de crédito primeiro tanto o empréstimo quanto a fonte de dinheiro se torna internos à economia capitalista só que o dinheiro endógeno para eles é outra coisa ai ai o sistema de crédito libera a expansão do capital a expansão aqui se torna interna a economia capitalista viu gente porque há uma socialização geral de todos os capitalistas vamos comentar aqui a frente o sistema de crédito libera a expansão do capital reduzindo a quantidade e os custos do capital em forma de dinheiro ou seja você não precisa de toda uma massa monetária gigantesca circulando na verdade a gente sabe que o que tem lá no banco não é todo o dinheiro que representa a soma de todas as contas esse dinheiro não existe fisicamente nem contabilmente o banco tem lá um milhão que ele recebeu para o par de alguém ele pode emprestar para outra essa coisa se duplica o pessoal do EMT adora isso e Marx discute isso exaustivamente o fundo de reserva da comunidade empresarial é reduzido ao mínimo possível ou seja precisa do mínimo possível de meios circulantes então economiza meios de circulação socialização do capital através dos mercados de valores imobiliários do sistema bancário libera o impulso inerente do capital de se expandir dos limites do capital anteriormente acumulado ou seja eu não dependo do capital que eu acumulei anteriormente porque eu vou investir no ciclo seguinte eu posso recorrer a poupança dos outros capitalistas que estão todas concentradas e redistribuídas no sistema de crédito ok e unifica todos os capitais individuais e um capital social total é portanto o meio de equalizar a taxa de lucro em diferentes capitais inclusive vocês vão ver que para conseguir empréstimo bancário as empresas tem que ter uma taxa de lucro que segue a média a taxa de lucro média mundial se ela não tiver essa taxa de lucro o banco vai falar é então isso aqui não é um credor confiável por isso que a confiança é uma coisa tão importante para a economia empírica burguesa ok então essa socialização dos capitais acumulados permitem que os capitalistas individualmente se tiver só que se tiver a taxa de lucro média para ter a taxa de lucro média vai trazer de volta todas as determinações materiais da produção dos consumidores do ciclo da mercadoria do ciclo do capital produtivo que são tudo analisado como se fosse determinado pelo capital monetário quando não é por isso que Marx vai dizer então olha primeiro o sistema de crédito de fato se torna necessário no capitalismo ele permite economia de meio circulação ele permite o compartilhamento entre os capitais acumulados entre a multiplicidade capitalistas criando um capital social total ele permite a economia fluir e tudo mais e ao mesmo tempo ele ainda com capital creditício como o sistema de crédito supera as barreiras impostas da socialização do capital aumenta as interconexões entre os capitais individuais o que aumenta a complexidade da economia capitalista isso aqui é citação também entre aspas está tudo lá no livro 3 na seção 5 inclusive se vocês quiserem achar as citações vocês pegam um trecho aqui e digitam entre aspas no Google porque todas as citações foram retiradas da tradução da Boitempo e elas estão lá indexadas no Google você vai achar a página tudo certinho eu não coloquei aqui porque eu usei meus fichamentos para pegar esses trechos no meu fichamento eu não tenho a página da biografia original então aumenta as conexões entre os capitais individuais o que aumenta a complexidade da economia capitalista uma complexidade sem ninguém controlando a socialização também reduz a reserva total o que aumenta a fragilidade do sistema essas duas características do sistema de crédito em conjunto significam que segundo Marx quando as barreiras postergadas afirmam sua resistência o resultado é uma crise generalizada para todos os capitais é justamente esses aspectos que a turma do MMT fica alardeando embora sejam necessários do capital que permite a crise generalizada e que algo que ocorre no elo mais fraco da cadeia por assim dizer se espalha com força total pelo conjunto da economia por isso que os economistas capitalistas nunca entendem que a crise nunca tem uma causa localizada a crise de 2008 surgiu com a crise das hipotecas dos imóveis lá nos Estados Unidos e tudo mais então por que que se alastrou pelo sistema inteiro ok vocês estão vendo por que que se alastra e como isso e outra se teve crise dos imóveis por que que teve crise dos imóveis por que que os preços baixaram olha os preços baixaram provavelmente porque não tinha mais a mesma demanda de consumo que tinha antes ou porque a remuneração das pessoas não permitia mais a ela ter a mesma aquisição que elas tinham antes e a demanda de consumo envolve o conjunto da classe trabalhadora norte-americana e o conjunto da classe trabalhadora norte-americana envolve todos os setores então se você for fazendo pergunta de causa você vai entrar num ciclo infinito que não vai terminar nunca então isso mostra que na verdade que todo o sistema capitalista no seu conjunto já não era capaz de fazer reproduzir aquela mesma taxa de lucro em função de todos esses problemas entrelaçados vários deles que a gente discutiu nesse vídeo a turma do OMT acredita mesmo que fortalece a teoria deles com a função de que moeda é dívida pura e simplesmente ainda que seja uma das funções da moeda e que seja de fato assim que ela seja emitida pelo Banco Central e daí? isso tem que ser entendido dentro da interna conexão que tem com o restante da sociedade e não o contrário aí Marx vai discutir do capital fictício e do capital bancário porque o capital fictício só o capital bancário e o sistema bancário vai tornar possível o capital fictício a maior parte do capital bancário é pois puramente fictícia e consiste em títulos de dívidas letras de câmbio títulos da dívida pública que representam o capital pretérito isso aqui tem entre aspas tudo citação de Marx e ações para eles não representam o capital pretérito não para eles é o dinheiro criado a partir do nada é a figura cristã de criar o mundo a partir do nada nada é criado a partir do nada só que como eles analisam tudo a partir do dinheiro e aí eles analisam o resto eles acham que é criação a partir do nada e não o dinheiro inserido no interior das relações sociais capitalistas Marx vai mostrar em toda a análise dos títulos da dívida pública que eles se fundam no capital pretérito ok eles fazem análise das conexões internas algum desses marxistas monetaristas faz ninguém faz nem conhece isso ações direitos sobre rendimentos futuros então por isso que é fictício é fictício porque se baseia no capital pretérito em títulos que ainda tem que ser endossados e você não sabe se vai endossar ou em expectativas de valorização futura como é o caso das ações tudo isso pode ou não se realizar torna o sistema ainda mais embaçado ok então é verdade que o capital monetário tem sua autonomia mas é uma autonomia que quando ela não corresponde ao capital real da reprodução e produção de mercadorias que está embaixo a coisa toda explode ok então o valor tudo citação viu gente o valor monetário do capital representado por esses papéis nos cofres do banqueiro é ele mesmo fictício dirá a marca e à medida em que tais papéis consistem em direitos sobre rendimentos seguros como o caso dos títulos da dívida pública um grau de segurança maior justamente porque o dinheiro o Estado é o emissor ou o criador como eles gostam de dizer ou títulos de propriedade de capital real como é o caso de ação expectativa sobre valorização futura e que esse valor é regulado diferentemente do valor do capital real sim que ao menos em parte esses papéis representam que ao menos em parte esses papéis representam vamos seguir capital bancário devemos agora considerar a força de trabalho em contraste com o capital da dívida pública no qual uma quantidade negativa aparece como capital que é um absurdo que é real isso acontece mesmo os monetaristas tem razão ok uma quantidade negativa uma dívida aparece como capital sendo capital portador de juros Marx fala em geral essa quantidade negativa que vira capital ou seja eu vendo títulos é algo que eu terei ainda que endorçar é uma dívida que passa a ser vendida como capital que gera juros e por isso gera mais capital Marx chama isso da matriz de todas as formas insanas do capital essa matriz de todas as formas insanas do capital que os caras querem regular toda a economia capitalista o que isso porque despreza tudo aquilo que a gente comentou antes o que explica por exemplo que dívidas possam aparecer como mercadorias na concepção de um banqueiro a concepção dos monetaristas marxistas esquerdistas modernos é a concepção do banqueiro o valor de mercado desses papéis é em parte especulativo pois não depende somente dos ganhos reais mas também dos ganhos esperados calculados por antecipação mas só nesse sentido é especulativo porque se essa especulação não é realizada a casa cai e aí vem a sessão mais importante eu vou voltar aqui só para a gente pensar e aqui eu vou dar só as indicações vou ler alguns trechos fundamentais o vídeo já está acabando essa sessão aqui é de todas a mais ignorada que é a capital monetária e capital real essa aqui eu nunca vi nenhum trabalho que analisa meticulosamente nunca vi nem no Brasil nem fora do Brasil há artigos que tratam de certos aspectos que estão aqui e é exatamente aqui que Marx mostra o vínculo do capital portador de juros do dinheiro de crédito do sistema creditício do capital bancário do sistema bancário do capital fictício com capital real sem o qual tudo isso aqui se esvanece do qual isso aqui é uma mera condição para permitir o fluxo mais eficiente do capital real então esses movimentos são bastante meticulosos e foram feitos uma exposição que Marx não conseguiu acabar mas eu vou indicar aqui as principais conclusões para vocês verem no que está se metendo esses monetaristas marxistas vamos lá então capital monetário e capital real vamos ler alguns trechos que dizem bastante coisa por si só a acumulação do capital da dívida pública revelou-se como sendo apenas um aumento da classe de credores do Estado que detém o privilégio de retirar antecipadamente para si somas sobre essa massa de impostos públicos eles juram que impostos públicos não tem nada a ver com o conjunto do movimento da sociedade que imposto é só retirar moeda meu Deus do céu que loucura é isso mesmo que os caras sustentam que imposto não tem nada a ver com retirar riqueza do conjunto da sociedade e sobretudo dos trabalhadores porque o imposto aqui no Brasil é sobre o produto o imposto é só um meio de fazer todo mundo usar aquela moeda que você tem porque eles tiraram fora todas as conexões da sociedade e estão mergulhados no fetiche do capital portador de juros estão mergulhados na teologia do capital portador de juros do dinheiro de crédito o dinheiro enquanto dívida então veja o que Marx está dizendo aqui que detém o privilégio de retirar antecipadamente para si somas sobre a massa de impostos públicos por meio desses fatos nos quais até uma acumulação de dívidas pode aparecer como acumulação de capital é revelado a que extremo de distorção chega o sistema de crédito então evidentemente que no fundo todo o dinheiro que é acumulado por meio das distintas formas do capital portador de juros inclusive do capital fictício onde está os títulos da dívida é riqueza retirada da sociedade riqueza produzida pelos trabalhadores e retirada quer seja da fatia de lucro dos capitalistas quer seja diretamente da classe trabalhadora todas as conexões Marx vai analisar nesse capítulo aqui nós vamos não vamos em movimento passo a passo esses títulos de dívida que são emitidos sobre o capital originalmente emprestado e gastam há muito tempo essas duplicatas de papel de um capital já consumido servem para seus possuidores como um capital na medida em que são mercadorias que podem ser vendidas e com isso reconvertidas em capital seguindo capital monetário e capital real a fonte de acumulação só citações desses capitais monetários não é senão uma dedução do mais valor extraído pelos capitalistas reprodutivos todo recurso que circula em cima das distintas formas de capital portador de juros e fictício são sempre uma dedução do mais valor extraído pelos capitalistas reprodutivos ao mesmo tempo que é a apropriação de uma parte de juros obtidos sobre as poupanças de outrem ou seja também é extraído em cima da massa de trabalhadores o capital de empréstimo se acumula as expensas tanto dos capitalistas industriais como dos capitalistas comerciais e logo as expensas na verdade dos trabalhadores que produzem a riqueza dos capitalistas industriais que depois são distribuídas pelos capitalistas comerciais em cima dessas formas as mais sobredeterminadas do capital as formas que Marx chama das mais insanas irracionais e distorcidas embora reais do capital vendido enquanto dívida que os caras querem regular a economia para o capitalista e se chamam de marxista dá para acreditar numa panaceia dessa? mais uma o lucro obtido pelos possuidores dos capitais monetários e que volta a converter-se em capital eles se transformam antes de mais nada em capital monetário emprestável a acumulação desse último sendo distinta da verdadeira acumulação ainda que fruto dela ou seja toda acumulação do capital monetário tem sua lógica própria e essa lógica pode independer na sua especificidade da acumulação real mas ela é fruto da acumulação real se a acumulação real fracassar toda acumulação monetária fracassa porque é dali que ela extrai sua riqueza ok? Marx sempre retorna a esse ponto de partida ou seja a riqueza tendo a mercadoria produzida pelos trabalhadores no seu suor no seu esforço como sendo a gênese de todo o processo isso até chegar no crédito aqui eles querem fazer o contrário segue em seu curso portanto quando consideremos apenas os próprios capitalistas monetários como a acumulação dessa classe especial de capitalista e tem necessariamente de crescer à medida que expande o sistema de crédito da mesma maneira que acompanha a ampliação real do processo de reprodução evidentemente que todas essas mágicas produzidas pela moderna teoria monetária teoria moderna monetária teoria todas dependem do ciclo da acumulação da produção da acumulação da reprodução real e ela não a determina externamente ela pode ter certas influenciazinhas mas que vão encontrar várias barreiras vários obstáculos internos vários dos quais nós já descrevemos a capacidade de vender as mercadorias a ter capital fixo a massa de capital fixo acumulado a tecnologia ao tempo de rotação do capital etc etc capital monetário e capital real pode-se dizer que toda a renda destinada seja ao consumo seja acumulação desde que exista uma forma monetária qualquer é uma parcela de valor do capital mercadoria transformado em dinheiro a gênese do dinheiro é o capital mercadoria porra não é o banco central e por isso é a expressão e o resultado da acumulação real mas não do próprio capital produtivo e aqui uma das passagens mais importantes o dinheiro se transforma em capital monetário emprestável representa a acumulação desse último atua por igual sobre o mercado monetário e a taxa de juros ainda que por vezes favoreça o processo real então não está negando que essa massa de dinheiro por vezes pode favorecer esse processo real de acumulação e às vezes inibe às vezes ela cumpre o papel contrário então como é que a gente sabe disso? vendo todas as conexões internas do capital então uma massa de capital acumulado ok? uma massa de capital monetário imprestável de capital fictício de títulos da dívida pública pode ser também um fator que inibe lembra daquele unilateralismo que eu falei o povo do MMT vê de um lado os liberais e do outro os dois tem razão quando se autocriticam ok? e Marx está mostrando aqui a conexão entre essa coisa toda para finalizar ainda no capítulo capital monetário e capital real que mostra o entrelaçamento de todas as formas insanas do capital do qual adoram os capitalistas os marxistas monetaristas com o capital real Marx escreve a massa do lucro destinada a reconvertência em capital dependerá da massa de lucro obtida e portanto da expansão do próprio processo de reprodução se essa nova acumulação enfrenta dificuldades para ser aplicada por não se encontrarem lugares de investimento se portanto os ramos de produção estão saturados e há excesso de oferta de capital de empréstimo essa abundância de capital monetário emprestável é uma simples demonstração dos limites da produção capitalista ok? então evidentemente é excesso de ofertas de capital de empréstimo inclusive sobre o monopólio estatal pode ser um profundo limite à produção capitalista e Marx vai descrever nesse capítulo todos esses limites inclusive levando em conta a exportação a importação esses aspectos todos são sintetizados aí ok? ele chama atenção não existe obstáculo positivo à aplicação do capital excedente ou seja, nós sempre podemos aumentar positivo ela revela no entanto obstáculo imposto pelas leis que regem a sua valorização as leis as leis que regem a valorização do capital são aquelas que criam obstáculos e você não consegue contornar nenhuma delas através de uma política monetária feita pelo Estado com seu suposto dinheiro endógeno ok? aumentando o déficit público acreditando que isso vai gerar necessariamente uma cadeia causal que vai aumentar na outra esfera as poupanças os lucros líquidos e etc 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 então gente eu sei que muitos podem ter se perdido um pouco na argumentação porque como eu falei não tinha como nesse tempo fazer todo o movimento mas eu acho que já deu para ter claro aqui várias coisas a primeira delas como primeiro como Marx tratou de todos esses aspectos ok? vamos voltar aqui como ele tratou como essa baboseira de que Marx pressupõe o lastro em ouro é uma falsidade completa como ele o dinheiro não lastreava em ouro é uma possibilidade que já está contida no capítulo 1 do Capital e que ele mostra que ela é inadequada no livro 2 o como sempre se parte da mercadoria para chegar no dinheiro analisando a conexão interna da sociedade capitalista e não analisando o curso empírico da moeda como faz os monetaristas e que essas duas partes a do livro 2 e a do livro 3 que é aquelas que vão analisar a crítica da autonomia do capital monetário a dependência do capital marcadoria o papel do capital fixo o papel do capital produtivo das conexões internas da produção depois disso todos os dobramentos que isso vai ter no capital portador de juros que Marx chama da forma mais insana e deslocada do capital isso são as partes do capital que são menos estudadas por todo mundo e as pessoas sem sequer ler elas juram que Marx não tratou de nada disso façam aí tirem aí suas próprias conclusões ok? ainda que eu seja que vai ser necessário mais estudo para compreender todos esses aspectos que foram falados nós vamos discutir isso aí ao longo do curso do capital aqui no canal mas já deu para ter uma ideia de que a teoria monetária moderna é a negação cabal da teoria que Marx faz nos seus duplos aspectos tanto porque não é capaz de regular a economia capitalista por nenhum meio por nenhum método e por isso que Marx é um revolucionário e defende por por água abaixo toda essa porcaria de sociedade por um lado segundo porque contradiz todo o modo de exposição do capital e a forma como vai surgir o papel que cumpre todas as formas tresloucadas insanas do capital do qual estão o capital fictício os títulos da dívida pública as ações o dinheiro de crédito etc etc lembre-se das várias formas do dinheiro que a gente discutiu aqui como que elas vão se produzir a partir do nexo interno da sociedade capitalista como no livro 2 a figura do dinheiro como capital monetário latente que fundamenta o capital adiantado do dinheiro de crédito no livro 3 então se você monetarista dito marxista acha que a teoria de Marx não se aplica à sociedade nossa atual faça a crítica de todo esse percurso a crítica interna de todo esse percurso e veja se é Marx que era unilateralizado pelos limites do século XIX ou se é você que cria um modelo teórico ideal e quer de fora aplicar a sociedade capitalista e depois vai culpar a realidade porque a coisa não deu certo então é isso fico por aqui até o próximo vídeo quem gostou dá o like no canal dá o like no vídeo faça os comentários embaixo coloque as dúvidas vou pôr todas as referências biográficas aí embaixo várias das parcas que existem e ajuda a compartilhar divulgar esse é um vídeo para quem quer estudar a fundo para combater essa porcaria da MMT a moderna teoria monetária monetária teoria essa coisa aí que agora eles querem reivindicar mesmo no interior do próprio Marxismo espero que tenha dado para pelo menos ficar mais ou menos claro todo o curso que foi apresentado e como essa coisa é incompatível que não tem outra saída não tem saída de administrar a sociedade capitalista para nos livrar desse caos que a gente está vivendo a única saída que Marx aponta como interna ao capital é organizar a classe trabalhadora para destruir essa porcaria de sociedade não é assumir um governo para gerir essa sociedade e no final dar no que deu como deu o governo do PT que gerou Bolsonaro ok então é isso até o próximo vídeo um abraço muito obrigado para quem ficou foi heróico que ficou até aqui